Você já pensou, meu amigo, eu já citei aqui, o meu amigo do Enquanto Isso em Goiás, que é um Instagram famoso, que defende só coisa do nosso estado, só coisa raiz aqui de Goiás. Se ele vê isso aqui, ele cai do outro lado. Mas você tem a oportunidade de aprender junto com a Cristal. Você já pensou em juntar a culinária goiana com a japonesa? No quadro Prato Feito de hoje, a Cristal foi aprender esse prato feito com carne de porco, quiabo e miso. Uma pasta base de soja bem típica aqui da culinária oriental. Você quer saber como ficou? Eu também. O Prato Feito de hoje é uma mistura entre Brasil e Japão. Nós vamos aprender a fazer o Okinawa e quem vai ensinar é a Tainá, que é descendente de japonês, mas é brasileira e aí resolveu misturar tudo. É isso mesmo, Tainá? Misturei tudo num prato só. Eu peguei o miso, que é um ingrediente de origem oriental muito usado na culinária oriental, e o quiabo, que é muito usado aqui em Goiânia. E misturei os dois e fiz o prato que chama Okinawa. O Okinawa é o nome de um conjunto de ilhas do Japão, que é da onde veio meu bisavô. Meu bisavô veio de Okinawa, aí eu batizei o prato de Okinawa em homenagem à origem. Para fazer o Okinawa, você vai precisar de 50 gramas de miso, 100 gramas de grão de bico cozido, 380 gramas de água, 2 gramas de tomilho fresco, 1 grama de páprica picante, 1 grama de pimenta do reino, 1 grama de cominho, 10 gramas de pasta de alho assado, 150 gramas de filé mignon suíno, 125 gramas de quiabo, 3 gramas de óleo. Agora você está perguntando o que é miso, miso, miso. É isso aqui, ó. Isso aqui é o miso. Aqui ele já está preparado para ser feito, para a gente usar. Então eu vou mostrar para você, aqui, ó. Como você vai no supermercado? No supermercado eu encontro o miso. No supermercado, sim. Você vai no supermercado e vai comprar o miso assim, ó, embaladinho. Esse é um dos ingredientes principais. Aliás, o principal ingrediente para você poder fazer uma comida japonesa de verdade aí na sua casa. Exatamente. Tainá, bora lá, por onde que a gente começa esse prato delicioso? Vamos começar pelo molho, que é batendo todos os ingredientes aqui no liquidificador. Então vamos misturar tudo aí que a gente quer ver bater isso tudo. Então primeiro a água. Depois o grão de bico. E os temperinhos. Os temperinhos. Ô, Tainá, só me explica aqui. Isso aqui é uma massa de alho? Isso é uma pasta de alho assado. Pasta de alho assado. Que é assim, rapidíssimo, é para o pessoal em casa entender. Você amassou, se você assou o alho? Isso, eu asso o alho primeiro, para ele não ficar com aquele sabor bom para a memória, sabe? Não dá nenhum gostinho depois que você terminar a refeição e bata no liquidificador com óleo. Apenas isso. Isso é a massa do alho então? É a pasta de alho que a gente usa. Olha que legal, o que mais que bate aí? O tomilho. Vai assim mesmo, o raminho do tomilho? Não, aí a gente tira assim, a gente segura ele em pézinho assim. Ah, vamos aprender, eu não sabia não. E puxa aqui, ó. Você, eu ia tacar o ramo do tomilho aí dentro. Aqui é o molho que você bateu no liquidificador. Exatamente. Próximo passo. Próximo passo. Frigideira no fogo. Frigideira no fogo. Deixa eu pegar o assiduinho aqui. Fogo alto, fogo baixo, fogo médio. Eu começo com alto para dar uma salteada na carne, dar uma seladinha na carne antes de colocar o molho. Que é o filé suíno. O filé mignon suíno. Agora a gente coloca o filé de porco. Coloca o filé de porco. Tem lá, lá nessa região de Okinawa, o porco ele é muito consumido, é uma carne bastante consumida, né? Sim, lá eles comem muito porco, o porco inteiro. Todas as partes do porco são aproveitadas. E aqui em Goiás, no Brasil em si, a gente adora uma carne de porco também, né? Uma costelinha, um filézinho, uma linguiçinha, aquela coisa. Ficou aquela mistura perfeita, né? Exatamente, deu certinho. Você vai ficar mostrando. Se eu fizer isso lá em casa, a carne vai com a gente. Deixa eu tentar, como é que tá isso? Você vai pra frente e puxa rápido. Aí, ó. Viu? Isso aí, isso aí vai ser melhor. Chega, senão eu mando a carne onde? Ó. Eita! Deixa eu só selar bem todas as partes, aí a gente vem com o molho. Carne selada, o mistura. Joga o... A mistura, aquele molho que a gente bateu. Isso aí. Aí agora, abaixa o fogo. Bem baixinho. Aí agora ele vai ficar... A carne vai ficar cozinhando nesse molho. Exatamente, vai ficar um tempinho aqui. Enquanto isso, a gente já faz o quiabo. O quiabo já na outra frigideira. Exatamente. Esquenta a frigideira também, da mesma forma. O fiozinho de óleo. O fiozinho de óleo. A pasta lá do missou. É, deixa ele esquentar bem. Dá uma espalhadinha nele, assim, na frigideira. E joga o missou. O missou. Ele vai dar uma fritadinha. Agora ele começa. Ele vai cozinhando, soltando. Dá uma... Pega uma corzinha. Esse missou tem gosto de quê, Tainá? É um gosto muito característico. É igual perguntar, piqui tem gosto de quê? Ah. Não tem como, entendeu? Ah, eu vou matar a curiosidade do povo aí de casa. Eu vou matar a curiosidade do povo de casa. Que gosto que tem missou. Que gosto que tem missou. Ele é levemente salgadinho. É gostoso? Uhum. É bem temperadinho, né? É? É bom ou estranho? É bom? Gostei disso. É gostoso. Vamos fazer em casa. Mas tem minha curiosidade. A hora que começar a pegar esse douradinho aqui, ó. É porque já tá bom. Já tá bom. Já pode jogar. Aí que já joga o quiabo. Lá vai ela com a frigideira e o quiabo. Então, aí deixa ele quietinho aqui um pouquinho. No fogo baixinho. No fogo bem baixinho. Adormecendo. Isso. E aqui a gente olha a carne de novo. Tá quase boa. Ai, agora vem a minha parte difícil, meu sofrimento, gente. Ai, delícia. Olha, eu vou pôr aqui. Quiabinho. Tainá, é um prato que você serve com arroz branco. Sim, com arroz branco. Então, ou seja, um prato simples, fácil de fazer, né? Que vai só com arroz branco. E um prato, a gente tava até conversando, um prato nutritivo. Porque querendo ou não, a carne de porco aqui já é saudável, o quiabo é saudável. O miçô, ele tem vários benefícios pra saúde, né? Sim, vários benefícios. Um dos principais é que ele equilibra a nossa flora intestinal. Ele tem muitos probióticos, porque ele é uma massa fermentada de soja. Ou seja, a saúde, né, vai ser garantida. Isso. Tem vários outros benefícios, a gente pode pesquisar aí na internet, porque a gente já andou sabendo aí que o miçô tem vários outros benefícios pra saúde. E olha, vai aquele arrozinho branco. Hum, ó, prontinho. Tainá, você sabe que eu tô obrigada, né, assim, a contar pro que você fez. É um sacrifício, é um sacrifício da mãe desse meu, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, peraí. Ai, ai. Deixa eu pegar um quiabo aqui. Um cacchiabo, que eu já quero experimentar tudo junto. Tá quente. Gente, acabou de sair rapidinho. Hum. Vale muito a pena, porque é a carne de porco, que a gente ama tanto, né, que a gente adora. Quiabo, que eu sei que, né, de, acho que de cada dez pessoas, nove gostam de quiabo. Arrozinho. Menina, ó, volta aqui, quiabo. Tô almoçada? Ai, pronto. Delícia. Tainá, eu adorei essa ideia sua. Tô de parabéns, foi uma invenção, uma mistura entre Japão e Brasil. Muito gostosa. E, ó, pode fazer em casa que tá aprovado, viu? Você vai adorar esse quiabinho aqui com missô. Obrigada, Tainá. Eu que agradeço, gente. E aí, dona Cristal. Acabei de ver uns stories ali da Cristal com a nenenzinha dela. Que menininha bonitinha, né? E eu tô achando as duas bem parecidas. A filha da Cristal com a filha da Tereza, nossa gerente. A Maria, olha só.